Estamos de volta pela TV e Rádio Unisinos. Durante essa semana o programa exibe uma série de entrevistas sobre segurança pública. Hoje nossos entrevistados no estúdio nos ajudam a entender como funciona o sistema dessa área. Bom, professora Luísa, para a gente continuar entendendo um pouco mais sobre o sistema, a gente gostaria que o senhor comentasse um pouco qual a responsabilidade do governo federal, do governo dos estados e dos municípios nesse setor da segurança pública. Você mesmo já disse que a questão da segurança pública é um desafio governamental e também é um desafio individual ou dos cidadãos. Desse ponto de vista, a formulação de políticas públicas prioritariamente é do governo federal, também é do governo do estado e você veja que as cidades médias hoje já possuem também uma política de segurança pública, não só porque instituíram a guarda municipal, mas esse é um desdobramento de ter preocupação com a segurança pública. Então, do ponto de vista da responsabilidade, você vê que todos esses níveis de governo possuem os seus respectivos órgãos. Isso complementam, não é mesmo, professor? Claro, essa é uma outra grande discussão. O quanto efetivamente há uma complementariedade e o quanto os cidadãos reclamam dessa, ou reivindicam que essa complementariedade seja positiva. Porque, por vezes, temos conflitos, tensões entre esses diferentes níveis e suas competências no que diz respeito a proporcionar ao cidadão uma segurança efetiva para a sua vida pessoal ou seu próprio patrimônio. E hoje, quais seriam os principais desafios dos municípios na ajuda, no auxílio nessa qualidade da segurança? Bom, em primeiro lugar, devemos dizer que, por mais que tenha atribuições ao município, ao governo municipal, aos seus diferentes setores, a questão da segurança não é uma competência exclusiva do setor público, embora ele tenha essa atribuição. Porque, na medida que o governo é também uma parcela da sociedade, é só uma parcela da sociedade, outros setores também têm as suas respectivas competências e atribuições. porque, usualmente, quando se fala em segurança pública, o cidadão quer ser protegido contra os outros, em vez de pensar na proteção enquanto cidadão, na interlocução, no diálogo com os demais. Portanto, é também uma compreensão do que é proporcionar segurança pública. Se eu quero ser protegido. Por que contra os outros? Por que não em comunhão com os outros, em diálogo com os outros, em partilha com os outros? Porque é uma outra visão de segurança pública do que ser protegido com aqueles que supostamente são os meus inimigos. Bom, e, professor Carlos, como os processos comunicacionais afetam as práticas da polícia? Vamos lá. O professor aqui acabou não entrando muito em... Eu diria assim, nós temos dois pontos e aí depois eu volto a essa tua questão, Joyce. Eu diria assim, nós, na área da segurança pública, nós ainda convivemos muito com uma ideia de uma segurança pública que vem desde o tempo da ditadura e que tem ainda fortes e grandes marcas, seja na sociedade ou seja nas culturas das instituições policiais. Então, acho que esse é um grande tema, um déficit que nós ainda não conseguimos resolver. Paralelo a esse, eu diria, nós temos hoje em dia também uma questão de que as próprias polícias, elas ainda não encontraram, vamos dizer assim, um rumo em que elas caminhem pacificamente. Quer dizer, olhando casos quando há troca de comando, é dizer, há bastante dificuldade de uma instituição policial caminhar com a outra. Para quem nos acompanha, talvez isso não fique muito claro, mas nós temos uma polícia federal, nós temos uma polícia civil, nós temos uma brigada militar e nós temos uma guarda municipal. Quer dizer, há uma grande dificuldade dessas instituições trabalharem conjuntamente. E aí talvez entre essa questão que a gente possa começar a puxar, essa questão da comunicação, Joyce, que você coloca. Quer dizer, quando se cria um banco de dados que passa a ser alimentado pelas quatro polícias que têm acesso a um mesmo banco de dados, que elas podem trabalhar com os mesmos dados, que elas notificam os mesmos dados, quer dizer, eu acho que aí nós começamos a ter um trabalho conjunto. Enriquece, né? Elas podem trocar essas informações. Isso. O grande desafio, eu diria assim, que nós encontramos hoje em dia, e isso o professor e as ciências sociais acho que podem contribuir profundamente nisso, é como sistematizar esses dados, quer dizer, como colocar e inserir esses dados dentro de um território, como georreferenciar essas violências, essas situações, que eu diria assim, de não segurança pública e, a partir disso, gerar projetos e ações para fazer o enfrentamento disso. Então, quer dizer, quando se começa a pensar e a conceber a produção da segurança pública por esse viés, a gente passa para uma ação mais preventiva e não tanto reativa da violência. Tá certo. Então tá, a gente queria agradecer. Quer cumprimentar, professor? Não, essa é uma das questões, é o que entendemos sobre segurança pública e se é possível numa sociedade pacífica, numa sociedade desigual. ou se haverá tensões, conflitos de forma mais ou menos permanente. O que é possível fazer no sentido de diminuir os graus de violência entre os indivíduos. Um grande desafio aí pela frente, não é? Bom, a gente agradece a presença de vocês no nosso primeiro dia aqui da série. Obrigada. Até a próxima. E nos próximos dias nós estaremos recebendo representantes da área de segurança de cinco municípios do Vale dos Sinos e da região metropolitana e você vai conferir agora quem são os entrevistados. Na terça-feira, vamos receber no estúdio o secretário de Segurança e Mobilidade de Novo Hamburgo, Danilo de Oliveira da Silva, que é formado em Direito. Na quarta-feira, a entrevista será com o secretário de Segurança e Defesa Comunitária de São Leopoldo, Carlos Alberto Oliveira de Azeredo, que também é formado em Direito. Na quinta-feira, é a vez de esteio. Vamos receber o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana do município, Arno Leonar, que é policial militar. Na sexta-feira, vamos receber o secretário de Segurança e Trânsito de Sapucaia do Sul, Sandro Borowski, que está cursando gestão pública. E para finalizar, no sábado, vamos receber a secretária de Junta de Segurança Pública e Cidadania de Canoas, Cássia Lopes Costa, que é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos. A seguir, você fica por dentro de dicas de atividades que você pode fazer com as crianças durante o período de recesso escolar. Os detalhes logo mais, nós já voltamos. E aí